Item 10, processo 48.500.369.2013.31, recurso administrativo interposto pela Coppel Distribuição ICA, em face do AI-2 de 2013 da SFF, que aplicou a penalidade de multa em razão da celebração de contrato com a Coppel GT, sem a prévia anuência da ANEL. Diretor relator, doutor André Pepitoni. Senhores diretores, se não houver objeção, esse trata-se de um voto que eu li aqui no colegiado no último 27 de agosto, e na fase dos debates orais, o colegiado entendeu por bem aprofundar um pouco na dosimetria da multa aplicada, eu acatei naquela sessão, então eu retirei o processo de pauta. E agora eu trago novamente, diante desse dever de casa feito, e se não houver objeção, já vou começar a ler a partir do item 24 da fundamentação. Só lembrando, o secretário-geral Bem Progo apregoou, que aqui trata-se daquele caso do compartilhamento de pessoal entre a Coppel D e a Coppel GT. E mais uma vez eu friso, não que isso seja uma prática condenável, isso é permitido no regulamento, entretanto, tem que ser encaminhado os contratos para a prévia anuência da ANEL. E aqui o que está em análise é o fato dessa prática ter sido implementada sem a observância da prévia anuência da ANEL. Então, vou para a ARFO 24. Durante a fase de debates da 32ª reunião pública ocorrida em 27 de agosto de 2013, o processo foi retirado de pauta, pois entendeu-se adequada aprofundar a análise da dosimetria utilizada no cálculo da multa. A esse respeito, a SFF, pelo Memorando nº 1339, de 3 de outubro de 2013, reiterou os fundamentos constantes da exposição de motivos do alto de infração e da análise de juízo de reconsideração, destacando que o montante da multa foi ponderado os elementos do artigo 15 da resolução 63 de 2004, pois, conforme estabelecido, a dosimetria e a penalidade do tema em tela foram fixadas em percentuais muito inferiores ao patamar máximo de 2% definido na infração tipificada no grupo 4, pela resolução 63 de 2004. Além disso, senhores diretores, a área técnica observou que o processo relativo a Copel-GT, foi o que já se encontra julgado naquela sessão, recebeu idêntico tratamento ao da Copel-D e já foi deliberado pela diretoria colegiada da ANEL, que manteve o entendimento da SFF, conforme consta do despacho 2922, de 20 de agosto. Naquela discussão, o que chamou a atenção aqui do colegiado foi o fato da discrepância das duas multas, sendo a da distribuidora muito mais alta do que a da Copel-GT. E a questão é que a área técnica pontua, é que o percentual de dosimetria aplicado foi o mesmo, e o que muda é a ROL, a receita da GT com a receita da distribuidora, que é inúmeras vezes superior. Daí o porquê da multa atribuível a desse é maior. Mas continua a SFF em suas ponderações, destacando que em ambos os processos, ou seja, da D e da GT, foi aplicada idêntica à dosimetria, que foi 0,04 do faturamento do período entre outubro de 2011 e setembro de 2012, e contudo o valor das multas é diverso em função da base de cálculo. No caso da Copel-GT, a receita é de 2.280.000, e no caso da Copel-D, a receita é de 6.619.000.000. Foi o que resultou, então, na multa de 912.002.647.000. Dessa maneira, ao contrário do alegado pela recorrente, Então, a dosimetria utilizada pela área técnica foi isonômica, proporcional e razoável, sem razão que indique a necessidade de sua reforma, haja vista que se pautou nos limites da discricionariedade conferida pela legislação ao administrador público, e encontra-se adequada e suficientemente fundamentada. Então, passo aqui de novo a leitura do dispositivo. A partir de tal análise das considerações apresentadas no processo 48.500.000.369.2013, dígito 31, voto por conhecer do recurso administrativo interposto pela Copel-D, contra o auto de infração número 2, lavrado pela SFF, que aplicou multa devido à implementação de contrato de compartilhamento de pessoal e infraestrutura com a Copel-GT, sem submissão à prévia anuência da ANEL, para, no mérito, dar-lhe parcial provimento e nos termos do despacho 1.271.2013, emitido pela SFF, manter a multa de R$ 2.647.952,43. Aqui só lembrando que a multa original foi de R$ 3.309.000, e em juízo de reconsideração, a própria área técnica SFF, aplicando melhor a dosimetria, reduziu para R$ 2.647.000,00. É o voto. Em discussão? Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Proclama que a diretoria decidiu por conhecer do recurso administrativo interposto pela Copel-D, Contro Alto de Inflação nº 2, de 2003, lavado pela SFF, que aplicou multa devido à implementação do contrato de compartilhamento de pessoal e infraestrutura, com a Copel-Geração e Transmissão, sem a submissão à prévia anuência da ANEL, para, no mérito, dar-lhe parcial provimento no sentido de confirmar o juiz de reconsideração exercido pela SFF, portanto, mantendo a multa revista neste juízo de reconstrução para R$ 2.647.952,00. Próximo item.